Olá, pessoal! Hoje nós vamos mostrar como aplicar o efeito desfoque gaussiano para simular um desfoque de lentes normalmente geradas por câmeras fotográficas. Para começar, selecione a ferramenta Laço Magnético e aplique ao redor do objeto a ser selecionado. Essa ferramenta identifica as bordas durante a seleção. Não esqueça que você deverá fechar a seleção encontrando o ponto inicial, ou seja, o primeiro clique que iniciou o selecionamento do objeto. O laço poligonal pode ser usado também durante o selecionamento da área. Caso você queira subtrair parte do seu selecionamento, você pode segurar a tecla Alt e clique na região contornando a área a ser removida. Você pode também salvar um selecionamento, que poderá ser usado mais à frente. Agora duplique a sua imagem, duplicando a camada para manter o original. Você poderá agora chamar de volta o seu selecionamento que foi salvo anteriormente. O uso do selecionamento inverso, inverte o seu selecionamento e seleciona tudo o que se encontra fora do objeto, ao invés de selecionar para dentro. Selecione a ferramenta Laço e selecione com a tecla alt-pressionada a área a ser subtraída. Use o filtro desfoque gaussiano para aplicar o efeito de um desfoque de lentes, normalmente geradas por câmeras fotográficas. Aplique o efeito como mostrado. Aplique o efeito como mostrado.